Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, um haul. Eu não sei o que é que é isto, isto vai ser um haul, produtos comprados e produtos recebidos, sendo que só é comprados Cult Beauty e Sephora, tudo o resto são recebidos, mas eu achei que... Eu nunca fiz um vídeo destes aqui no canal, portanto eu quero que me digam aí embaixo nos comentários se gostam deste tipo de vídeos, os hauls, eu sei que os hauls de produtos comprados vocês gostam. Comprados e recebidos, quero que me digam agora que este vai ser o primeiro, portanto temos produtos da Pixi, Wild, Sephora, Maqui Beauty, Look Fantastic e Cult Beauty. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Primeiro, Cult Beauty e aqui é tudo produtos comprados. Como vocês sabem, eu adoro o Cult Beauty e há muita gente que me pergunta como é que é o Cult Beauty e não tem problema com o Cult Beauty, vocês podem comentar à vontade porque já tem aquela regra do Brexit desde o dia 1 de Janeiro, portanto mesmo estas novas regras de Alphante Gate, etc, não se aplica ao Cult Beauty. Então, primeiro, tenho aqui um ácido hialurónico da Inkey List, vocês já vão perceber porque é que eu só comprei o ácido hialurónico. Eu tenho sempre estado a usar ácido hialurónico em Sinimedia Q10. No entanto, como eu comprei os produtos da Sephora, que são os do Hyrum, Selfless by Hyrum, eu acho que eu tenho grandes dificuldades a dizer este nome várias vezes, como ele já tem início e na mídia, etc, eu excluí e vou só complementar com o meu ácido hialurónico da Inkey List. E portanto, também do Cult Beauty comprei o Supergoop Unseen Sunscreen. Eu tenho falado nos últimos meses constantemente, portanto, maio, junho, julho, tenho sempre falado deste protetor solar, que rapidamente, logo na primeira utilização se tornou o meu protetor solar, sou o solar favorito sempre de rosto. Este é a proteção 30, eu sei que eles agora reformularam para proteção solar 40, no Cult Beauty eles ainda só tinham 30, portanto, eu comprei o 30. Ele é também oil-free, à prova de água e à prova de solar, oil-free e não comedogénico. É completamente transparente e faz um aspecto tipo porla, se ajuda a alisar o grão da pele, a textura da pele fica super alisada, se não terem a maquilhagem por cima é como se estivesse aplicado um primer de poros. É o melhor protetor solar de sempre e é cruelty-free e então vem assim. Depois comprei um mini, eu não sabia que isto ia ser tão mecaninho, quer dizer, se eu fosse inteligente, eu tinha percebido que 30 mil litros era minúsculo. Eu comprei o Paula's Choice, o 2% BHL Liquid Exfoliant com beta-hydroxidácidos, este caso à base de ácido salicílico, isto é ótimo em papéis mistos oleosos, ajuda com os poros muito dilatados e ajuda também com borbulhas, textura, todas estas coisas que normalmente estão associadas a um papel mais misto-oleoso. Eu estou farta de falar deste tónico exfoliante e eu queria começar por comprar um pequeno, experimentar obviamente porque é um produto que até é bem caro. 30 mil litros, olha, eu vou experimentar, estou-me a sentir um bocado parva porque isto é mesmo muito pequenino. Se já experimentaram desse lado, digam-me o que é que acham. Eu estou farta de receber recomendações de um monte de gente deste tónico, muito entusiasmada para experimentar. Depois tenho, vivo, recomendei o Modern Bronzer. Vocês sabem que eu adoro a marca dela, adoro a ela, adoro a estética da marca, adoro os produtos, todos os produtos que eu tenho, eu tenho quase todos, são maravilhosos e portanto, adoro o packaging. Portanto, comprei o Modern Bronzer e eu comprei o tón medium. Eles têm 4 tons, se não estou em erro. E o bronzer já vem com o packaging duro. Em vez de ser mau como o blush, este já é duro e traz 2 bronzers. Portanto, é assim o packaging dourado com esta textura tipo leather. E depois, quando se abre, tem 2 bronzers. Um um bocadinho mais frio e o outro um bocadinho mais quente e podem ir misturando. Obviamente um um bocadinho mais escuro e outro um bocadinho mais claro. Isto até é suposto pelo que eu percebi ser um tom. Portanto, para o meu tom de pele ser um tom mais para inverno e outro mais para verão. Ou até misturarem no intermédio. Depois comprei mais um Modern Lip Definer. Os meus lápis favoritos de sempre neste momento são vivos. Portanto, eu quis comprar mais um tom. Comprei o tom Brat, que é rosa nova. Eu acho que isto é muito parecido ao Soar da MAC. E por fim, comprei o Lip Dew. Que eu devo dizer que fica... De todos estes produtos foi que eu fiquei mais entusiasmada. Isto é um Glossy Lip Oil. Portanto, isto é um hidratante, um gloss e um óleo. Tudo ao mesmo tempo com umas purpurinhas douradas lindas. Portanto, vai-vos dar a hidratação de um bálsamo. O conforto de um óleo. O brilho de um gloss. E as purpurinhas douradinhas tipo de verão. E é também Vegan, Cruelty Free, Paran Free e Gluten Free. Pá, olhem, não sei. Todo o conceito pareceu-me genial. E o pacadinho é lindo. Olhem para isto. E eu lembro-me que quando saíram aqueles óleos da Clarins. A Clarins tem assim uns óleos deste género, mas sem cor. E alguns com cor, mas sem as purpurininhas. Eu tive dois e gastei-os no instante. Eu adoro este tipo de produtos, assim, óleos pós-lábios. Eu acho que isto vai ser um dos meus produtos favoritos de lábios de sempre. Não sei porquê. Cheira, brota. Ah, e por fim, tenho aqui dois produtos que comprei aleatórios, que não tem nada a ver com Cult Beauty, mas que pus aqui, visto que isto são os compratos. Tenho mais um. Aquele produto da Elizabeth Arden, que eu tenho falado muito desde... Desde janeiro ou dezembro, já não sei. Para ajudar a crescer as sobrancelhas e as pestanas. Tenho mais um. Lash and Brow Enhancing Serum. Isto é maravilhoso. Se quiserem fazer crescer as vossas sobrancelhas. Nas pestanas eu não acho de grande coisa, devo dizer. Mas nas sobrancelhas, meu Deus, isto mudou as minhas sobrancelhas. E por fim, comprei um pó nos supermercados, que foi-me recomendado por uma seguidora. Ela é uma querida, nós falamos às vezes no Instagram. E ela recomendou-me este pó e disse-me que isto até ia ser descontinuado. Wet n Wild, o pó compacto da linha Photofocus. Que a base Photofocus eu detesto, mas estou com muita esperança em relação ao pó. É cruelty free. E então este é o pó da Wet n Wild. Para terminar os comprados, tenho que vos mostrar. Eu comprei na Sephora, que foi então dois produtos da marca do Hyram. Não comprei o creme hidratante, que é dos produtos que eu estou mais entusiasmada para experimentar. Porque eu acabei de abrir um da Ionique, que é o meu creme favorito de sempre. Portanto, não fazia sem tentar comprar um creme de rosto novo. E o Serum de Retinol, que é imenso experimentar. Mas lá está, neste momento é pleno verão. Eu tenho apanhado sol, tenho que ter cuidado e não tenho que utilizar o Retinol. E ainda estou a acabar com o meu Dinkilice. Portanto, achei que se calhar comprava o Serum de Retinol mais para o final do verão. Portanto, comprei os outros dois Serums que ele tem. Comprei o Serum Esfoliante de Ácido Mandelic e Rice Brand. Portanto, isto é qualquer coisa que tenha a ver com arroz. Uma combinação de Ácido Mandelic, PHAs, Ácido Salicílico, que juntam todos juntos, ajudam a esfoliar a pele, ajudam com a textura e ajudam a deixar a pele com aspecto mais macio. Para peles sensíveis. Portanto, é um esfoliante com vários esfoliantes diferentes, que é bom até para peles mais sensíveis. Em textura de Serum. Portanto, não é tónico. Normalmente, até os produtos mais... Ele é super líquido. Oh my God! O packaging é muito giro. Adoro o packaging dele. Os preços são um bocadinho mais elevados do que a própria... Isto é feito em colaboração com a Inkey List. Mas os preços são um bocadinho mais caros do que a Inkey List, tipo a marca normal. Mas lá está. Estes produtos também têm aqui dentro algumas instruções, que eu depois tenho que ver como é chama. Mas os produtos deles, ao invés de terem só um ou dois ingredientes, têm muito mais ingredientes. Eu acho que a cena está muito bem pensada. Não é tipo, não é só aço fisiolurónico, Sonia e Cine Middle, só que é 10. É um produto só, tem tipo 3 ácidos foliantes diferentes, que todos complementam super bem. E depois comprei este, que é, sem dúvida, o produto que estou mais entusiasmada para experimentar de toda a coleção dele, que é o Serum de Ácido Cilicílico e C-Calc, que é uma coisa qualquer de uma marca, não sei o que é. Eu acho que eu tenho ideia que é uma alga, não tenho a certeza. Isto é especificamente bom para peles mistas oleosas com tendência acneica, com tendência a excessosidade, pós dilatados, textura, pontos negros. Uma mistura de Ácido Cilicílico, Sucinic Acid, que é um ingrediente que agora tem estado muito na berra, porque é muito bom, principalmente, para borbulhas aquelas inflamadas. E Niacinamida, que é o meu ingrediente de skincare favorito, para ajudar com imperfeições, poros dilatados, pontos negros, borbulhas, sem irritar ou secar a pele. Assim que acabaram os que eu estou a utilizar agora, eu vou começar a utilizar, portanto, este de manhã e este à noite como sempre. Em seguida, Wild, recebi os novos refills. Eles têm-me mandado as edições limitadas, porque eu tenho estado a adorar as edições limitadas, e eles têm-me enviado, obrigado ao Wild, porque eu adoro os tutores. Vocês sabem, antes de eles me oferecerem o que é que seja, eu já andava a falar aqui no canal que nem uma doida do Wild, portanto, fico muito satisfeita, obviamente, deles me quererem oferecer o que é que seja, não é verdade? E os refills, os de edição limitada têm sido os meus favoritos. Eu adorei o Peach Bellini, adorei o Watermelon Crush, aliás, é o que eu tenho estado a utilizar agora. E agora eles lançaram um novo de pina colada, e eu amo pina colada. Eu adoro a mistura de coco e ananás. Então, quando eu vi que isto ia ser lançado de pina colada, eu fiquei histérica. Cheirar a pina colada nas axilas, ué, o cheiro é muito bom. Então, eles mandaram-me dois refills de pina colada, isto é a edição limitada, portanto, se vocês usam Wild e gostarem destes cheiros assim fresquinhos para o verão, pá, isto está a qualquer coisa. É assim adocicado, mas não é demais. Tem aquele corte do ananás, adoro. Depois, se calhar, vamos à Make a Beauty. Tenho aqui alguns produtos para testar convosco. By the way, tenho um novo código com eles até dia 15 de Agosto, vou deixar aqui, se quiserem utilizar. Tenho aqui alguns produtos para experimentar convosco, alguns eu já queria experimentar há séculos, há aqui outros que eu já experimentei, mas a maior parte tem coisas novas para experimentar. Tenho o primeiro produto, este eu já utilizei, já falei aqui no canal tanta, tanta vez e já apareceu aqui no canal, tipo no início mesmo do canal, que é um dos meus cremes favoritos de mãos ever, que é da Soap & Glory e é o Hand Food. O cheiro é muito parecido ao do Righteous Butter, é aquele cheiro clássico da Soap & Glory, o creme é extremamente hidratante, mas não pesa e o preço é ótimo. Depois, é praticamente tudo produtos novos para experimentar. Então, tem este produto de cabelo que está sempre... Há semanas que está no número 1 da Make a Beauty e pensei, ok, eu adoro a linha Dream Long, eu tenho que experimentar isto. Eu quero saber quem é que pensei lá, já experimentou isto, porque eu estou tão curiosa. Isto é a Magic Water de 8 segundos, da linha Dream Long de Elvive. Só que isto está sempre em primeiro lugar em todo o lado e tem tipo uns ratings no Google. Está tipo com 5 estrelas, no Look Fantastic estava com 5 estrelas, na Make a Beauty está sempre no número 1 de produtos de cabelo. No primeiro bocado está sempre escutada, pensei, é preciso experimentar isto. Entretanto, também encomendei um leque da Revolution, que eu já andava para encomendar um leque há séculos, eu sei, isto é um bocado desnecessário, mas... para secar os sprays, tanto os meus, como quando Maqui noivas dá sempre jeito um leque. E então vi esta Revolution que é tipo Rose Gold e pensei, que giro! Eu nem sequer sabia que a Maqui Beauty tinha leques. Não fecha tipo da melhor maneira, não é daqueles que se pode fazer tipo assim e ele abre, tem que se abrir assim. No entanto, está ótimo, ok? É um leque, não tem grande ciência. Depois tenho estes dois produtos que eu já criei há muito tempo, queria um destes glosses da Maybelline que toda a gente fala há que séculos, o packaging é enorme. Olha o tamanho deste gloss, eu pensava que era tipo também do da Fenty, é muito maior, olhem a minha cara e olhem o gloss. É os Lifter Glosses, que são glosses que fazem tipo um efeito plump, ainda não percebo muito bem. Tem ácido hialurónico, cheiram a caramel e tem várias cores. Aliás, isto é tão... são tão famosos já, principalmente no TikTok, que já cada vez estão sempre a lançar mais cores. Eu encomendo aí o tom Moon 003, que é assim um rosinha suave, com umas purpurinhas, muito giras e quero muito experimentar. Toda a gente fala destes glosses, portanto... E outro produto que eu também queria muito experimentar é que também vi no TikTok. Vocês sabem que eu adoro os Super Stay Matte Tinks da Maybelline e estes novos, que são da coleção de café. Nem é pelo cheiro de café, supostamente eles cheiram de café, eu não gosto do cheiro de café, nem gosto do sabor de café, mas as cores do café, da coleção toda de café, são a minha cara. Vocês sabem que eu adoro castanhos, não é? Portanto, eu tinha que pedir um dessa coleção. Eles têm, portanto, a tampa é castanha e as cores são todas meio castanhadas. E eu pedi o tom 270, cocô, cocô de cocô, tipo de cacau, connoisseur. Esta cor aqui em baixo. A da tampa é sempre assim, a cor do batom é esta que está cá em baixo. Estou muito entusiasmada para experimentar. Já sabem que esta fórmula é das minhas fórmulas de longa duração favoritas. E depois, eu já experimentei St. Moritz há uns anos atrás, quando fui aluno dos comprei St. Moritz, mas este acho que é um novo. Tem cinco efeitos em um, portanto, eu pensei, eu na altura não gostei nada de St. Moritz. A espuma, aquela base aqui que eles tinham. Esta era um bocadinho mais cara e tinha, é Advanced Pro Formula. E tinha cinco benefícios em um e eu pensei, vou experimentar. Não vou ficar traumatizada com a outra que eu não gostei, porque o tom era bem alaranjado. E vou experimentar esta nova. E por fim, tenho um produto da marca Revolution, que é aqueles tipos de dupes da Olaplex. Isto na altura até quem me deu a ideia foi a Sarah, porque ela falou-me destes produtos aqui num vídeo, no vídeo que fizemos de Yes or No, que eu vou por aqui quando falámos da Olaplex, a Sarah falou desta linha e ficou-me na cabeça, porque eu nem sequer tinha reparado que eles tinham esta linha, quando foi para fazer a encomenda da Maquia BTC. É agora. E então pedi o número três, que é o Restored Treatment, portanto, o tratamento de restaurar a Vegan e Cruelty Free e é muito mais barato do que Olaplex. Se eu posso comprar ainda, não, mas eu vou tratar de comprar também o Olaplex, o que também é assim para reestruturar o cabelo. Depois logo vos digo se são dupes ou não, porque se forem é que a diferença de preço é astronólica. E por fim, tenho uma paleta que estou chocada com o tamanho. Vocês não estão a perceber. Esta paleta é enorme. Eu achei que isto ia ser do tamanho da W7 Total Eclipse, mas é muito maior. Olhem o tamanho desta paleta. Isto é quase... Isto é do tamanho da Tati. Não chega a ser do tamanho do James Charles, mas é do tamanho praticamente da Tati. Isto é uma paleta enorme, cheia de pigmentos pressionados, 40 pigmentos pressionados, cheios de cores. O meu espelho veio partido. Eu não sei o que é que eu tenho de fazer. Isto dá a boi azar. Não fui eu que o parti, mas eu não quero deixar aqui o espelho partido. Portanto, eu não sei como é que vou resolver esta situação. Isto é um circo de cores lindas. Isto é enorme. Olhem só em proporção. E quero saber se querem pedir com primeiras impressões desta paleta e se sim, por favor, digam tipo que cores é que gostava que experimentassem os verdes, os azuis, os laranjas, os rosas, os roxos. Porque isto tem um monte de coisas e eu acho que vou olhar para aqui e vou ficar completamente perdida. De seguida, tenho aqui alguns produtos da Look Fantastic para experimentar. E então, tenho aqui alguns que vou finalmente tirar as temas e vocês já vão perceber. O que eu estou mais entusiasmada para experimentar, sem dúvida, que é estas gotas da Isle of Paradise. Se vocês achavam que eu adoro as gotas da Tanlux e agora as minhas estão mesmo a acabar e eu estava naquela. Vou ter que experimentar outras. Eu adoro o sistema de gotas. Já percebi que é a mesma minha praia em termos de autobranjador de rosto, mas queria experimentar outras diferentes. Então, estou muito satisfeita com a Look Fantastic que tenho enviado. Vegan e cruelty free e estas são um bocadinho mais em conta do que as da Tanlux. Estou mortinha para experimentar e logo vos digo, este foi o produto que assim que eu abri a caixa eu fiquei tipo, yes, finally! Este produto é um produto que eu vou finalmente tirar as temas. Isto já apareceu numa caixinha de Look Fantastic uma vez em mini. Eu na altura quando falei dele nos terminados eu fiquei, eu lembro-me de pensar, este produto lá fora, eu sei que principalmente no UK é um dos best sellers. Tipo, produtos de corpo que fazem exfoliação, mas lá está, eu como tinha um produto tão pequenino eu não consegui perceber nada, tipo, não vi nada. Lembro-me perfeitamente dizer, eu acho que se utilizasse isto a longo prazo se calhar poderia dar uma review melhor, porque assim sinto que estou a ser injusta. Agora vou tirar as temas. Uma body lotion com os AHAs e ajuda para pele seca, pele desidratada, pontos negros ou pelos encravados. E mesmo com pele, tipo, com texturas diferentes, isto ajuda a que a pele fique mais lisa também, porque faz exfoliação química. Eu estou muito entusiasmada para finalmente experimentar isto continuamente para perceber se isto faz alguma coisa ou não. Principalmente porque eu aqui nesta zona tenho uma textura muito estranha desde miúda. Tenho montes de altinhos, eu não sei se estou alérgica ou o que que é. Tenho sempre desde miúda aqui e às vezes nos braços fico também com muitos saltinhos, aqueles bumps. E eu acho que este produto é especificamente para isso, portanto. Depois tenho aqui outros produtos para experimentar aleatórios. Tenho um protetor solar em óleo da Caudalie com proteção 30. Eu adoro protetores solares em óleo, portanto estou muito entusiasmada para experimentar. Tenho um plumping gloss da Barry M. Mas é daqueles glosses mais bonitinhos, portanto eu vou experimentar. Não tem praticamente cor, só tem um brilhinho dourado. Tenho o iluminador de La Masque. Eu já tenho este, portanto, eu acho que este vou pôr numa giveaway. Veio em full size e eu já tenho um exatamente igual no Tom Oh My God. Eu até já falei dele aqui no canal. É o iluminador mais famoso de La Masque, que é assim. Este é o tal famosíssimo, mas eu vou pôr este fechadinho na caixinha para uma giveaway, porque eu já tenho este produto na minha coleção. E depois tenho uma máscara de argila e zinco da marca E-Cooking. Isto é para o rosto e tem também ácido silicílico. Diz que é especificamente para peles oleosas e é vegan. Ácido silicílico, argila e compostos e vermelhidões e borbulhas. Portanto estou muito entusiasmada para experimentar. Isto é aquela marca que nos últimos terminados apareceu o creme de pés. Hidratante de corpo da Mayo, mas este é daquelas hidratantes que também tem tipo umas partículas iluminadoras. Portanto isto para o verão é muito bom. Precisa usar calções ou um top. Não só estou a hidratar a pele do corpo, como também é tipo uma mistura de creme de corpo hidratante com tipo um Fenty Body Lava, sabe? Aqueles produtos que deixam uma iluminação douradinha na pele. Portanto isto para o verão é a melhor cena de sempre. E depois por fim tenho um mini by Terry, o Hyaluronic Hydra Powder. Powder não, Primer. Eu já tenho o powder e agora vou experimentar o primer. E depois tenho um gloss da Bare Minerals Nude. Que é assim, um rosinha nude. Muito, muito bonito. Ótimo para pôr com os meus batons nos descansos. Sabem que eu adoro. Ok, por fim temos a caixa maior que é da Pixi. Eu nunca tinha recebido coisas da Pixi até agora. Isto é enorme, mas não estão a perceber. Eu... Pixi. Eu tenho 1,70m by the way. Portanto para terem uma noção do tamanho disto. Muito obrigada, aliás, a todas as marcas que me enviaram. Obrigada. Então é assim. Isto são 4 colaborações que eu fico citando para este ano. E eu quero que me digam o que é que querem que eu teste aqui no canal. Estão é assim. É quase como se fosse tipo um livro. Isto é difícil de vos mostrar. Sem levar com isto na cara. Portanto. Pronto, aqui estas. E aqui estas. Meu Deus, isto é muito complicado. Isto é toda uma logística. Talvez vocês percebem a cena, não é? Colaboração com a Louise Rowe. Blushes e batons em creme. Eu gostava de conseguir tirar isto, mas eu não tenho jeito nenhum. Este é os blushes e produtos de lábios em creme. Depois tenho uma paleta com a Promise. Que é a paleta de contorno. Esta está muito entusiasmada para experimentar. Portanto, traz aqui alguns tons de contorno e aqui alguns tons de iluminação. Esta aqui. Depois a blushes também estou super entusiasmada para experimentar. Que é com a Denise. Que é a Radiance Blush Palette. Que traz 6 blushes. Estes podem ser iluminadores também. Portanto, é bastante iluminadores. Basicamente. São todos purpurinados, metalizados, nacarados. E por fim, uma paleta de olhos. Que é com a Tina Young. Young. Eu acho que não é Young. Eu acho que é Young. Não sei quantas sombras é que isto traz. 25 sombras. E são estes os tons que vêm na paleta. E portanto, quero que me digam em baixo. Eu acho que vos vou dar uma destas. Ainda não decidi qual. Mas uma vai para giveaway. Porque eu não receberia nada disto se não fosse pelo vosso apoio. Portanto, eu acho que no mínimo tenho que tirar sempre qualquer coisinha para vocês. Não é? É o mínimo. Quero muito que me digam em baixo nos comentários o que é que querem que eu teste aqui no canal. Obviamente acho que estou a pensar a fazer o vídeo. Só a experimentar os produtos vive. E experimento tudo vive. Depois passo o outro a experimentar a da Mardi's Grass. Ou a da Pixie. Bem, digam em baixo nos comentários o que é que gostavam de ver. E obviamente, digam também se gostam destes vídeos que é para continuar a fazê-los. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se já experimentaram algum destes produtos. Gostam de algum? Ficaram com curiosidade de experimentar alguma coisa? Qualquer que seja o produto que vocês queiram review, digam também em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para o teu canal. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.